E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Last Day, o vídeo de hoje tá monstro, galera, é o seguinte, vou fazer um vídeo agora, eu não vi ninguém fazendo, eu juntei, juntei, galera, eu vou tá, galera, antes de eu começar o vídeo, que esse vídeo vai ser top, eu tenho certeza, deixa o like de vocês, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito, não vai levar nenhum segundo, eu quero ver, eu quero ver você deixando like, quem der like vai conseguir completar a moto rapidamente, vai ter sorte, hein, galera, quem der like nesse vídeo vai ter sorte, deixa no comentário aí, vai ganhar motor, vai ganhar tanque, vai tá com sorte, galera, vamos lá, galera, vamos entrar na nossa cara aqui, que o vídeo de hoje tá louco, tá top demais, vamos lá, olha o que eu tenho pra vocês aqui, hein, galera, olha o que eu tenho aqui, vou largar o aço aqui rapidão, pá, 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 vamos lá, galera, olha isso aqui, olha isso aqui, galera, olha isso aqui que eu tenho pra vocês, eu vou tá montando aqui pra vocês aqui, galera, 5 baús de Halloween, galera, aquele baú top mesmo, vamos jogar a faca pra cá, vamos jogar o baú pra cá, todinho pra cá, beleza, vamos jogar as paradinhas todinha pra cá, com paciência aí, galera, vamos jogar aqui, ó, vamos sem enrolação, hein, galera, sem enrolação, eu fiz as contas, dava 5, não sei se eu errei alguma coisa, beleza, vamos lá, vamos jogar tudo pra lá, hein, galera, tudo pra lá, beleza, show, hi, 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 moleque, vai ficar bonito, vai ficar carne de pescoço esse vídeo, hein, galera, vai ficar carne de pescoço, vamos lá, vamos lá, é o seguinte, vou clicar aqui, olha isso, galera, eu vou, eu tô focado em fazer esses baús aqui, cara, olha aí, ó, top demais, o baú com 35 itens, o povo fazia o meu arsenal, vou apresentar pra vocês, vocês estão querendo ver meu arsenal, então vocês vão ver, hein, galera, vamos produzir 1, vamos produzir 2, vamos produzir 3, vamos produzir 4, vamos produzir 5, galera, top demais, a continha, galera, a continha, olha isso, cara, olha que lindo, vamos botar aqui pra construir aqui, galera, vamos colocar aqui pra construir, cadê esse espaço aqui sinistrão aqui, galera, esse espaço aqui, ó, vamos nesse espaço aqui, ó, 1, pra cá, pode ser ali, pode ser ali, pode ser ali, pode ser ali, 1, 2, 3, 4, 5, galera, olha isso aqui, malandro, vai ser carne de pescoço, olha isso, cara, olha isso, até sobrou 5 ali, ó, as contas, viu, não fiz as contas certinhas, não, rapaz, vai ser top, galera, vai ser top, vou pintar eles aqui, vou pintar eles, vocês vão ver só, vou fazer um vídeo pintando eles, hein, galera, fazer um vídeo pintando eles, vamos botar aqui a parada aqui, vamos jogar pra cá, é, moleque, aí sim, facão ali, pá aqui, pá aqui, beleza, outra pá, vamos botar aqui, ó, organizar aqui a paradinha aqui, beleza, galera, a gente vai invadir com tudo, hein, galera, vai invadir com tudo lá, vamos atrás daquelas paradas, daquelas surpresinhas lá, porque a gente precisa, hein, galera, beleza, joga pra cá, beleza, tudo, vamos com tudo, deixa no comentário aí, galera, esse vídeo não merece muito like, hahaha, 5 baús de Halloween, mano, aquele baú, olha aí que você traz do Halloween, cara, baú top, baú raro, é, tô muito feliz, galera, tô muito feliz, vocês vão ver semana que vem sendo eu vou vir com mais 5, pode ter certeza, vamos botar pra encher aqui, que aqui a gente, aqui tem muita coisa de combustível, cara, que eu tenho bastante uso, eu posso comprar mais parada de combustível, valeu, rapaz, muito massa, muito massa mesmo, se você não é inscrito, se inscreve aí, galera, quero ver, hein, quero ver você colocando assim, hashtag inscrito novo, vamos lá, galera, agora vamos na floresta, eu acho que o Gui não tá aqui não, hein, galera, vamos botar um, vamos botar um correio aqui pra gente economizar combustível, né, economizar combustível que a gente precisa, né, vamos lá, galera, quem não assistiu os vídeos de ontem, passa aí no canal aí, galera, teve só vídeo top, só vídeo top mesmo, tenho certeza que vocês vão gostar, hein, postei 4 vídeos ontem, esse é o segundo do dia, hein, galera, esse é o segundo do dia, eu espero que vocês gostem, é, moleque, vamos que, vamos que, aqui é insanidade pura, tá demorando a carregar, galera, tá demorando a carregar, beleza, eu tô com a minha Glock, cara, eu tô com a minha Glock aqui, logo de cara aqui a minha Glock, aqui eu vou, vou fuzilar logo esses, ele ainda cuspiu na gente, ainda cuspiu na gente, não senti firmeza nessa Glock não, vamos botar a massa de serra aqui, beleza, ele não dropou nada aí de zumbi pra gente, trouxe, pá, trouxe, não dropou nada de zumbi, galera, o único detalhe da minha armadura aqui é o capacete, tá, galera, tá meio zoado, aí de novo eu esqueci a droga da machadinha, cara, eu esqueço de trazer a machadinha por causa desse evento aí, entendeu, galera, eu tô vacilando nessa parada aí, vamos ver, vamos ver se o big vai aparecer, se não aparecer, a gente vai detonar aqui, galera, vamos detonar tudo aqui, é moleque, aí sim, aí sim, beleza, vai lá no miudinho, tem um ali, ó, podia ter visto a gente, se vi se a gente, a gente ia pegar eles, cara, muita árvore, essa árvore atrapalha, sabia, na hora de desviar do zumbi ela atrapalha demais, vamos lá, ó, veio um aqui, ó, show, veio dois, beleza, show, isso aí, ó, ah, galera, vou me sujar, não tem jeito, não tem jeito, complicou mesmo, deu ruim aqui, vamos pegar tudo que tem aqui, que aí a gente não fica... quem é esse? Ah, esse gordão aqui a gente faz na mão com ele, beleza? Ai, quase, quase que pega a gente, porque essa aqui é pesada, essa arma aqui é pesada, vamos lá, pula aí, seu otário, olha lá, teu braço ponte, foi parar, dá um bico, dá um bico, pena que não dá pra dar um bico, mano, e eu vi aqui, ela largou o aço na gente, galera, largou o aço, come aí, ó, come, 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 rapaz, come! Cai aí, seu palhaço, come essa parada aqui que já deixa logo com 100 aqui, rapaz, tá, tá ficando complicado mesmo, hein, tá ficando... Pô, esse gordão dro... que isso, cara, que isso, o gordão droppou somente corda, cara, que palhaça... ih, rapaz, olha o que que vem no... Hum, veio top aqui, hein, galera, veio top, aí eu gostei desse boot aqui, hein, aí eu gostei desse boot, vamos pegar essa arminha aqui, essa arminha dá pra fazer aquela parada aqui... Pô, essa bancada de serralheira aqui não vou pegar não, galera, desculpa, mas não vou pegar não, vou deixar passar, rapaz, aí, veio outro zumbi aqui, galera, tá complicado, tá complicado, tô apelando demais, cara, não vem... Vamos meter o pé aqui, galera, vamos meter o pé aqui, vamos botar cenoura aqui, porque já viu, né, já viu como é que funciona aqui, ó, e a gente indo pela beiradinha, olha a quantidade de zumbi que nós matamos, cara, muito top mesmo, tá difícil mesmo, galera, tá difícil aí, pra quem tá começando no jogo invadir a 3 vai ser meio complicado, mas aqui nós já tá um tempo jogando, né, vamos lá, ó, cuspiu ali, show, vamos dar uma voltinha nele aqui, ó, voltinha aqui, ó, show, parte ali no meio, rapaz, essa arma tá sinistra, hein, boa, arranca ele, arranca ele, show, beleza, veio o gordão ali, tomara que a nossa arma não acabe aqui com o gordão, que aí a gente vai fuzilando ele, ele não tá pulando, tá bonito, pulou agora, só foi o que eu falar, tá maneiro, arranca ele, arranca ele aí, veio o olho, beleza, show, não tem mais nada pra gente pegar aqui, vamos lá, come uma parada aí, galera, cara, cadê as frutinhas que a gente pode pegar, hein, o inventário vai botar aqui, a gente não vai pegar as frutinhas, o que eu vou fazer aqui, galera, vou pegar essa glockzinha aqui na merda aqui, vou botar aqui, vou botar essa bota aqui, essa calça aqui, e esse colete aqui, que a gente não pode perder essas paradas não, galera, não pode perder essas paradas não, que é importantíssimo pro jogo, essa massa de serra aqui, eu lembro num vídeo que eu falei, maçã de serra, malandro, e galera, caiu de pau em cima, mas tá valendo, tá valendo, coloca aí, galera, quem tá assistindo o vídeo até agora aí, um minuto do vídeo aí, valeu, dá essa moral aí, que caraca, o jogo tá muito top, cara, o jogo tá sensacional, não tem jogo melhor do que esse pra celular, galera, não tem, podem falar o que quiser, mas não tem, beleza, não tem, beleza, vamos lá, vamos fugir esse, atira nele, atira nele, não, láguaço nele, show, boa, caiu, pega aí, pega aí, pega aí, vamos clicar aqui duas vezes aqui no facão, beleza, show, toma, 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 cai aqui pro papai, vai, cai pro papai, é galera, minha armadura já tá indo pro Beleléu, tem que ficar ligeiro, opa, dropou aí, tá vendo, os miudinhos dropam as paradas, os grandes não dropam, brincadeira não, vamos lá, vamos lá, a gente ainda tem, dá pra fazer na mão ainda, brincando ali com um desses aí, depois a gente troca a armadura, beleza, se der ruim, a gente sai do jogo, a gente tá na beiradinha, a gente não vai morrer dessa vez não galera, tô com essa mochila, que essa mochila é complicada de fazer né, mas aí eu foquei, fiz umas 5, deixei de reserva né, então vamos lá, vamos lá, vamos lá ter a nossa moto lá, a gente deu duas viagens, chegou na nossa moto, nós deu duas viagens, a gente parte pra meiuca ali, como a nossa moto não tá 100%, acho que tá na beiradinha mesmo, tá na beiradinha, olha a parada no facão, como é que fica, que mentira, isso daí é um errozinho aí, que eles tinham que dar uma consertada nessa parada aí, né, deixa no comentário aí, agora a gente parte pra meiuca galera, agora a gente parte pra meiuca aqui, na cautela ó, na cautela aqui, tem que pegar esse zumbi aqui por trás aqui ó, beleza, vamos pegar ele por trás, tomara que não venha mais verdinho, acho que não venha mais verdinho não né galera, os verdinho que tinha que vir já veio né, pega aí ó, show, não veio o que eu queria, ó, tem uma, tem uma paradinha aqui, tomara que não seja aquela do, olha lá, veio o verdinho cara, brincadeira, ó, uma, duas, peraí, não vai dar nem tempo, vamos partir ele que não vai dar nem tempo aqui, não trocou nada, vamos lá, pega tudo aí galera, vamos ver se vem coisa, eu quero a vassoura cara, eu quero a vassoura, a vassoura não vem pra gente cara, impressionante, ah trollador, ah trollador, não faz esse cutuba não parceiro, beleza, tem um grandão, grandão viu a gente cara, como é que ele viu a gente assim cara, rapidinho assim, tava longe cara, vamos lá, tem que se ligar aí no, no pulo do gato deles aí, ó, beleza, quando estão morrendo ele começa a pular, mas tá maneiro, larga, não deixa pular não, aqui nós não deixa pular não, show, ele veio, ah não, veio um só, se tinha sido quatro, beleza, vamos no miudinho aqui, pegar logo esse otário aqui por trás aqui ó, pegar ele, show, ah moleque, dropou o que, dropou um dentinho, arrancamos o dente dele, a gente mata e ainda arranca dente, galera, que que é isso, esses verdinhos, chatos demais cara, chato mesmo, o Facão dá pra vocês fazerem assim galera, o Facão dá pra fazer assim de boa, cara aí pega aí, vamos ver o que tem nesse baúzinho aqui, beleza, e rapaz, depois a gente pega o restante, depois a gente pega o restante aí, vamos lá, vamos pegar aquele ali por trás ali, será que é uma cova ali, ou é um cemitériozinho ali galera, é uma caixinha normal, show, show, ia, vamos ter que meter o pé aqui, o cara veio, o cara veio, veio o verdinho, beleza, show, veio o verdinho, arranca ele ali no meio, show, isso aí, isso aí, que o verdinho vai atrapalhar a gente, consegui sair cara, quase que eu pensei que ia dar mole ali, beleza, quebrou a arma na hora aí, o que a gente vai usar, vamos usar essa Glock aqui galera, vamos usar a Glock, vamos usar a Glock aqui que a gente vai ser como galera, vamos moer geral na Glock, tinha uma paradinha aqui ó, acabou que nós não pegamos ainda, que eles vieram em cima, ah não, já tinha aberto já, esse outro aqui que eu não peguei galera, esse outro aqui ó, vamos ver aí ó, pega aí, pega aí, é baú, é baú, show, vamos comer aqui, tem que ficar 100% né galera, água, comida aqui, beleza, cachorro não para de latir galera, show, nem, nem deu pro gasto aqui esse, só que deu uma travadinha com, com a Glockzinha galera, deu uma travadinha com a Glock, beleza, vamos lá, vamos chegar no final ali, ó, já era, pegamos aí ó, agora que veio fruta pra gente galera, agora que veio fruta, pô, o cérebro tá vindo pouco cara, hoje esse eu tava vindo mais, vamos lá, vamos lá, já tô cansado de falar galera, vocês falam que o tubarão fala pra caraca, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, e a gente parada tudo largada ali, vamos zerar essa, essa parada aqui ó galera, vamos zerar, show, tá, cuspiu na gente ainda, que safado cara, que safado, olha isso, tem zumbi pra caraca aqui galera, que isso, vamos chamar ele pra cá, é porque a Glockzinha dá pouquim de tiras, é tipo assim, tira 20 só né galera, aí já viu né, aí complica, mas tá maneiro, vamos lá, já já ela tá acabando aqui, vamos chegar no finalzinho ali, e a gente vai terminar nosso vídeo hein galera, vamos terminar nosso vídeo, tô achando que tá vindo um pouco de cemitérezinha ali ó, aquelas tumbazinha lá, beleza, show, show, acabou, é modificada, não, não é modificada, então galera, vou ter que botar o pasão aqui na cara dele, vou ter que botar pá hein galera, pera aí, ih rapaz, o cachorro não para de latir mano, que isso, pega aí ó, show, pega, rapaz, pensei que ia dropar tudo aqui, beleza, vamos pegar esse baúzinho aqui, que esse baú é, é massa, é massa, ih rapaz, nada de bom galera, nada de bom, vamos pegar aqui, beleza, show, vamos comer logo essa parada aqui galera, vamos comer logo essa parada aqui, pra ficar logo full na parada aqui, esse baú aqui nós pegamos, vamos lá, inventário lotado, vamos pegar ele, ah, pensei que tinha agachado, não agachei, não, tá maneiro, a pá bate bem, a pá bate bem, beleza, abre aí, galera, o vídeo tá ficando grande né, o vídeo tá ficando grande, pô, comida aqui, água, eu quero até o final com vocês lá, pra gente ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa junto galera, consegue pegar mais alguma coisa junto aqui, esse daqui eu já peguei, esse aqui eu já peguei, não peguei, o gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui hein, parece que eles aumentaram a velocidade da pá galera, eu agora fiquei em dúvida, se eles aumentaram a velocidade da pá, deixa no comentário aí, não sei se a pá ficou mais rápida nesse evento de, de Halloween cara, vamos lá, vamos comer aí ó, porra, abriu de novo, água aqui, comida, pegar dois aqui tá bom, 100%, vamos abrir, abrimos já aqui, vamos ver se, ah aqui ó, essa tumba aqui, é aquela que tinha trollado a gente né cara, vamos ver se esse daqui vai trollar a gente também, vamos ver, ah moleque que lindo cara, que lindo, essa rabalinha aqui é top cara, essa rabalinha aqui é top, beleza, vamos lá até o finalzão lá, a gente pega e termina o nosso vídeo, galera, show de bola, tô com cinco baús top, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!